Fala galera do YouTube, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, dessa vez aqui eu coloquei aqui na parede, abri a janela ali, para ficar bem melhor para vocês aprenderem, ficar mais claro para vocês verem a música. E dessa vez eu trouxe para vocês a música Senhorita da Camila Cabello e os Shawn Mendes. Bom pessoal, se você não estiver me vendo, se eu estiver cortando uma parte da minha cara, da minha cabeça, sei lá, não se preocupe, porque o importante é a música, esquece de mim e preste atenção na música. Bom pessoal, essa música é muito fácil, vocês vão aprender simples e rápido, só tem um porém. Como eu não tenho uma lousa muito grande, eu tive que meio que codificar a música inteira aqui. Eu vou explicar para vocês o que eu fiz aqui, mas se vocês não entenderem, que eu acho que não vai entender porque ele está codificado para mim, eu vou deixar aqui embaixo o PDF das notas e vai estar certinho. Não vai ter nenhuma divisória assim, vai estar uma parte atrás da outra, tudo bonitinho e vocês vão conseguir tocar sem muita dificuldade. Como que funciona aqui? Bom pessoal, aqui ó, vai começar a primeira parte. Ah, Jack, o que significa esse Si Dó? Esse Si Dó, pode ver que ele está embaixo do Sol e do Lá. Quer dizer que depois que eu tocar a primeira parte e voltar, eu vou trocar esse Sol pelo Si e esse Lá pelo Dó. Aí depois eu vou voltar aqui ó, aqui também vai ter mudança, aqui também vai ter mudança e aqui também. Porém pessoal, como eu disse para vocês, no PDF vai estar certinho, vocês não vão ter dificuldade. Então como que a gente vai fazer? Eu vou tocar e explicar ao mesmo tempo, depois é só você pegar parte por parte. que vai estar lá no, aqui embaixo no PDF e vai tocar. Como que vai ser? Bom, aqui vai ser o início da música, que é a parte que começa com a Camila Cabelo e depois um só menos aqui. Beleza, primeira parte aqui, a gente não vai fazer esse Si Dó, vai vir só até o Lá. Bom, vamos nessa, mas antes de tocar, eu vou ler primeiro ó. É basicamente isso ó. Bom, primeira parte tudo bem. Agora, como que a gente vai para a segunda parte? A gente vai para a segunda parte já saindo ou entrando na segunda parte. Vou explicar para vocês ó. Mi Ré Mi Ré Dó Mi Ré Mi Ré Dó Dó Si Lá Mi Ré Mi Ré Dó Mi Ré Mi Ré Mi Fá Mi Ré Dó Lá Mi 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 Lá Sol Lá Sol Ré 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 Dó Si Lá. Como que vai ficar isso pessoal? Ó, eu vou fazer o final daqui para poder iniciar para aqui ó. Daqui ó. Bom pessoal, o que que vai acontecer aqui ó. Quando a gente terminar esse Dó Si Lá, esquece esse quadrado agora. Quando a gente terminar esse Dó Si Lá, a gente vai fazer o que? Voltar para aqui ó. Daqui, quando chegar aqui ó, vamos voltar daqui ó. Do Mi Mi Mi. Agora é a questão pessoal. O que que vai acontecer? Vocês vão fazer. Primeira vez, fez. Fez a segunda, voltou. Que foi a parte que a gente voltou. Na hora que voltar, a gente só vai tocar até o Dó Si. Esse Lá vai sumir. Então, ao invés de ficar Ré 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 Dó Si Lá, vai ficar Ré 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 Dó Si. Depois que a gente chegar nesse Si, a gente vai voltar para o início. Ah Jack, tá complicado. Não se preocupa. Decora as partes. Na hora que eu te mandar o PDF que tá aqui embaixo, é só baixar. Você vai ver direitinho. O que que acontece agora? A gente fez a primeira vez, fez a segunda. Trocou aqui, não fez o Lá. Agora a gente vai voltar para cá usando o Si Dó. A gente não vai tocar essa parte aqui ó. Só o Lá. E sim, Si Dó. Ah, mas como assim, já que a gente vai tocar Si Dó na primeira. Depois vai voltar e tocar até o Lá na segunda. Como assim? Vai ser assim ó. Tá vendo ó. Esse Lá não toca. Si Dó. Só que vocês tem que entender uma coisa. Tá vendo esse Si Dó? É esse mesmo aqui ó. Então, você não vai fazer duas vezes. Você vai fazer só uma vez e vem para aqui ó. Si Lá. Bom pessoal, então é isso ó. Quando você terminar aqui, você vai ignorar isso daqui. Porque é o mesmo. Quando você fizer Si Dó, é como se você já estivesse fazendo aqui. Voltando para aqui ó. Vamos completar daqui. Bom pessoal, o que que acontece? Recapitulando. Fez uma vez, sem esse Si Dó. Fez uma vez normal até o Lá. Voltou para aqui. Fez mais uma vez. Esquece esse Lá. Faz Dó Si. Aí daqui volta para cá. Toca tudo. Ignora o Sol e o Lá. E faz Si Dó. Quando chegar aqui em Si Dó, volta novamente. Depois que você tocar aqui. Que chegar no Lá. Agora a gente vai voltar para cá. Só que quando a gente fizer toda essa volta e voltar para cá. A gente vai cortar isso daqui ó. Está vendo aqui o traço ó. A gente vai vir daqui até aqui. Quando chegar aqui, que era para tocar isso. A gente vai pular para essa parte daqui de baixo. Bom, agora essa parte. Agora pessoal, tem que entender essa parte aqui ó. Como eu já expliquei para vocês essa. Eu vou ensinar primeiro o S e depois a gente faz um. Vai ficar aqui ó. Bom, quantidade eu coloquei 5. Mas eu posso colocar a quantidade que você achar melhor. Bom, vai ficar assim junto nas duas partes. Depois de terminar essas duas partes juntas. A gente vem para essa parte aqui ó. Lá, Mi, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Lá, Mi, Sol, Fá. Lá, Mi, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Mi, Mi. Bom, depois disso. A gente vai repetir o início duas vezes. Lembrando sempre. Primeira vez que repete, Si, Dó. Segunda vez que repete, Sol, Lá. Então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Bom, vocês viram que deu uma falhada na hora que eu voltei. Mas foi caso de respiração. Eu já estou aqui há muito tempo fazendo. Bom, pessoal. Depois que a gente terminar de fazer isso. Agora que a gente viu. A gente vai vir para cá. O que isso significa? Que essa primeira linha. Ela vai repetir duas vezes. E a terceira é a parte de baixo. Mas como vai ser isso? Essa parte aqui ó. Vai repetir essa parte de cima. Só que essa de cima. Lembrando. Essa primeira fileira. São duas vezes que a gente faz. Aqui faz uma. E aqui só uma. Depois disso a gente vai ligar aqui ó. Dó, 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 Lá. Bem rápido. Dó, 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 Lá. Dó, 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 Dó. Você vai acostumar. Se quiser fazer lento. Três vezes. Só que você tem que sair daqui já para cá. Vamos terminar essa última frase aqui. E vamos para ela. Três vezes Só que essas três vezes É devagar Primeiro E agora a gente vai finalizar a música Aqui Bom pessoal, essa foi a música É fácil, só tá meio complicado Da forma que eu embaralhei aqui Porque não cabia tudo Mas vai tá aí embaixo, tudo certinho Cada um no seu lugar E vocês vão conseguir tocar Se baseando por essas partes Ah, Jeca, eu não consegui te acompanhar Vai na parte que eu ensinei Só essa parte Decora Vai na parte que eu ensinei Só essa parte Decora Vai na parte que eu ensinei Só essas partes Decora E coloca na música Tá fácil Vai ficar simples E muito bonito Muito obrigado pela atenção de vocês Fiquem na paz Se você quer ver esse vídeo Na ocarina Vem aqui em cima Que eu vou estar passando Na ocarina também Muito obrigado pela atenção de vocês Fiquem na paz Estudem Aprendam bastante Que a música esteja sempre com vocês Que a música esteja sempre com vocês E aí Que a música esteja sempre com vocês A música esteja sempre com vocês